Você aí conhece a fruta do milagre? Eu aposto que você já ouviu falar. Agora, você sabia que ela é da mesma família do sapoti e do abil brasileiros? É, ela é da família sapotace. Essa fruta é nativa da costa oeste do continente africano e ocorre em países como Nigéria, Congo, Gabão e Camarões. E essa frutinha aqui tem uma capacidade interessantíssima de alterar a percepção dos sabores, especialmente os sabores ácidos e amargos. Eles vão parecer doces após o consumo de uma frutinha como essa. Tudo isso graças a uma glicoproteína específica dessa planta chamada miraculina. É ela que faz esse efeito. Então, bora experimentar para ver se é verdade mesmo. O limão fica docinho, muito bom. E você, já testemunhou esse milagre?